Está no ar! A Memória Viva da Música Brasileira Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa A Memória Viva da Música Brasileira. No programa de hoje, nós vamos conhecer a vida e a obra musical de Levino Albano da Conceição. Ele nasceu em Cuiabá no dia 12 de novembro de 1883 e faleceu em Niterói no dia 19 de fevereiro de 1955, aos 71 anos de idade. A Memória Viva da Música A Memória Viva da Música Brasileira Interpretando de sua autoria, El Pasado. Levino era filho do tenente do exército, Manuel Albano da Conceição, baiano, e de Carlota Maria da Conceição, catarinense. Ambos negros. Levino teve quatro irmãos. Aos seis anos de idade, quando morava em Corumbá, ficou cego devido a complicações com a febre amarela. O seu irmão mais velho, Faustino, tocava violão e presenteou Levino com um instrumento. Foi um alento para aquela tragédia. Estudou a harmonia com seu próprio tio, o Manuel Florencio. Aprende bandolim, bandurra e cavaquinho. Logo em seguida, sax horn, trombone, bombardino, clarinete e pistão. Ficou o ex-pete em pistão, sendo o primeiro a integrar a banda do maestro Apolinário. Isso aos 17 anos. Ficou o ex-pete em pistão, ao violão Levino Albano da Conceição, tocou de sua autoria a valsa Prece da Saudade. Em 1903, Levino chega ao Rio de Janeiro. Lá, ele conhece quincas laranjeiras, a quem se torna amigo e aluno exemplar. Em 1904, ingressa no Instituto Benjamim Constante, dedicado ao ensino de deficientes visuais. em 1904, ingressa no Instituto Benjamim Constante. Legenda Adriana Zanotto Levino Albano executou A Quem Resista, Uma Xixe Em 1906, ele faz um concerto ao lado de Quincas Laranjeiras E a partir de 1913, financiado pelo Instituto Benjamin Constant Levino viaja os quatro cantos do Brasil Carregando as suas duas principais bandeiras A música e a proteção dos deficientes visuais A música e a proteção do Brasil Teu peito apaixonado Chora sozinho A saudade atrói do meu carinho Da branca luz que ia dizer esplendor Dos olhos teus, amor Vem amenizar o meu sofrer Como Madalena fez de Deus Quase a morrer Vem em baixa mar Esta mágoa e destecar Meus olhos rasos d'água E dar a minha cruz A luz Nós ouvimos com os turunas da Mauricéia Prece da Saudade Uma música de Levino Albano da Conceição Essa gravação é de 1929 Em 1913, Levino Albano se apresenta no Paraguai, no Uruguai, em Porto Alegre, em Florianópolis, no interior de Minas Gerais E ele vai excursionando por esses locais com grande sucesso Em 1930, Levino Albano estava fazendo uma turnê pelo interior de São Paulo Quando ele chegou em Guaratinguetá, terra natal de Dilermando Reis E ele conheceu aquele garoto de 15 anos E quando o viu tocar ficou impressionado E logo o convidou para ser seu assistente em suas turnês O pai de Dilermando Reis não se opôs E o menino saiu acompanhando o Levino Albano da Conceição Ficaram dois anos em turnês pelo Brasil Até que um fato curioso aconteceu no Rio de Janeiro Levino alugou um apartamento para Dilermando Reis E adiantou o pagamento de 15 diárias E saiu em viagem, dizendo que ia à Bahia fazer uma apresentação e logo voltaria Só que passaram 15 dias e nada de Levino retornar Sendo assim, Dilermando Reis teve que pegar o seu violão E sair para ganhar a vida Tocando em bares, boates Até que foi acolhido pelo João Pernambuco Gravando assim o seu primeiro trabalho O que foi acolhido pelo João Pernambuco Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Com Dilermando Reis, a música chamada Cateretê Mineiro, uma gravação realizada em 1963. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Levino continuou a sua peregrinação Brasil afora, realizando concertos em vários estados no Brasil. O seu último concerto foi realizado no dia 20 de fevereiro de 1943, em benefício da Sociedade dos Cegos de Fortaleza. Em 3 de dezembro de 1945, foi nomeado professor catedrático do Instituto Benjamin Constan, no Rio de Janeiro. Em 28 de outubro de 1947, realiza recital, transmitido pela rádio do Instituto Benjamin Constan. Levino morreu em 19 de fevereiro de 1955, em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. E aí 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 Ao violão Andrei Schlov, um arranjo de Edmar Felício, ouvimos a Mazuca nº 1, uma composição de Levino Albano da Conceição. As suas principais composições são Ao Luar, Alma Apaixonada, Andante Expressivo, A Carioca, Canção Gaúcha, Cateretê Mineiro, Cidade Branca, Cinzas, Coração de Artista, Estudo em Mi Menor, Estudo Melódico, És Mortal, Grande Sonata em Sol Maior, A Quem Resista, Lembrança, Meditando, Minha Caçula, Não Salta José, El Passado, Polaca Fantástica, Prelúdio nº 7, Reminiscências Baianas, Saudades do Rio Grande, Símbolo do Bem, Sonatina, Souvenir, Sublime Resignação, Transportes d'Alma, Triste Ausência e Voyeur Aimer. E aí E aí E aí Amém. Amém. Ao violão, de Lermando Reis, executou A Canção Gaúcha, uma composição de Levino Albano da Conceição. 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 de mais uma edição da série A Memória Viva da Música Brasileira. No programa de hoje, nós conhecemos um pouco da vida e da obra musical de Levino Albano da Conceição, nascido em Cuiabá em 1883 e falecido aos 71 anos em Niterói em 1955. Albano é um dos pilares da criação e formação do violão no Brasil. Muito bem, ouvintes. Agradecemos a sua audiência e esperamos revê-los em nosso próximo programa. Até lá!